Oi, meus anjos! Tudo bom com vocês? Mais uma semana de covers aqui no canal. E pra essa semana nós temos um vídeo muito especial, porque domingo agora é dia das mães. Eu não poderia deixar de trazer uma música pra esse dia tão especial pra nós e pras mamães, não é mesmo? E vocês vão reparar que no vídeo a minha irmãzinha mais nova tá ali no fundo cantando algumas partes junto comigo. Com a vozinha de criança que eu coloquei. E não faria sentido a introdução do vídeo não ter essa coisinha fofa também. A música dessa semana é Obrigado Mãe, da Nayara Azevedo. Eu espero muito que vocês gostem, mostrem pras suas mães pra homenageá-las e tudo mais. Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo porque me ajuda muito. Chamem amigos pra vir se inscrever aqui no canal pra eles se tornarem anjos da família. E compartilhem o canal com eles também. E façam caretas como a Nanda está fazendo. É isso e bora pro vídeo. Pode passar o tempo que for. Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião. Não importa é que todo mundo tem. Não é aquela que gera, não é aquela que ama, não é aquela que canta a canção de Nina. E que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a amar. Te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe. Por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção divina E que no abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a amar Te deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal bebidas Muito obrigado, mãe Obrigado, afina Muito obrigado, mãe Obrigado, afina Eu comecei junto E aí E aí E aí E aí